Bom investidor, começando mais um InfoMoney na Bolsa, hoje é sexta-feira, graças a Deus, dia 17 de junho de 2016, pregão que começa positivo no Ibovespa, o índice marcando alta de 1,18% agora, são 10 horas e 11 minutos, 10 horas e 12 já, Ibovespa marcando 1,21% de alta, mas é um pregão que mesmo assim, mesmo com esses ganhos, o índice não chega a empolgar muito, a gente vai ter uma semana relativamente positiva, até ontem a gente estava estável, com isso está subindo mais de 1% na semana, 3% de alta no mês, mas nos últimos 30 dias a gente continua naquela falta de tendência do mercado, aquela zona de congestão que o índice não consegue superar nem 52 mil para cima, nem 48 mil para baixo e o mercado em 30 dias oscilou 1% para baixo, o dólar no mesmo horário, agora 10 e 12, 3, 4, 5, 5 de queda, o dólar futuro e os contratos futuros de DI negociados na BMF estão caindo os contratos mais longos estão caindo cerca de 7 pontos e os mais curtos uma queda bem modesta de 2 a 3 pontos, mercado predominantemente positivo, uma notícia bem triste, uma tragédia mas que acabou trazendo um respiro para o mercado, porque o que vinha pressionando o mercado nos últimos pregões era a expectativa de que o Brexit de fato acontecesse, que é o referendo que vai ser votado na quinta-feira que vem, dia 23 de junho e a expectativa era de que votasse pela saída do Reino Unido da União Europeia. Mas ontem tivemos o assassinato da deputada Jo Cox, ela foi assassinada, recebeu facadas e foi baleada também por um homem de 52 anos que teria gritado Britain First, primeiro o Reino Unido, primeiro defendendo a permanência, a saída aliás do Reino Unido da União Europeia, essa era uma deputada que fazia a campanha a favor da manutenção dos Reinos na União Europeia e depois até relataram que ele também tem problemas mentais, enfim, tentando atribuir não a um crime político, mas o fato é que agora corre o risco do referendo ser adiado e então com isso o mercado acaba perdendo esse temor que vinha pressionando as bolsas nos últimos dias, mas um acontecimento bem trágico que movimentou os mercados desde ontem à tarde e continua movimentando hoje, então vale a pena monitorar o que vai ser do referendo, se teremos ou não. Antes de vir para cá eu estava acompanhando que o David Cameron já estava falando sobre isso e provavelmente deve trazer alguma novidade sobre se teremos votação semana que vem ou não. Outro evento importante que vale a pena monitorar na Europa é hoje, meio-dia, Mário Draghi, presidente do Banco Central Europeu, vai falar num evento em Munique, na Alemanha e ainda nessa sexta-feira vale a pena acompanhar a volatilidade das Blue Chips, já que na segunda-feira temos o vencimento de opções sobre ações negociadas na Bovespa e isso costuma trazer muita volatilidade nos dias que antecedem o vencimento, leia-se, hoje sexta-feira deve ser um dia com volume um pouco acima da média, principalmente para a Petrobras, Vale e bancos que tem maior liquidez no mercado de derivativos. Bom, antes de passar para os destaques da Bolsa, eu queria comentar umas notícias no campo doméstico. Primeiramente, a resposta do Sérgio Machado ao presidente interino Michel Temer, o Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, que vem dando o que falar por causa da sua delação ontem, já culminou com a terceira queda dos ministérios de Michel Temer, agora o ministro do Turismo Henrique Alves deixou o cargo, isso tudo menos de dois meses antes das Olimpíadas, o ministro do Turismo deixa o cargo e o ministro conseguiu sair duas vezes do cargo porque ele tinha deixado o cargo na gestão Dilma, nesse ano ainda voltou com o Temer e agora deixou ele um dos citados no escândalo do Petrolão. O Sérgio Machado, respondendo ao Michel Temer, disse que o Temer tinha chamado as acusações do Machado de levianas e criminosas e Machado respondeu que falou a verdade que se reuniu em uma sala reservada com o Temer em conversa na qual o presidente em exercício solicitou doação para a campanha eleitoral de Gabriel Chalita, que concorreu à prefeitura aqui da cidade de São Paulo. Além disso, o cenário político deve seguir conturbado em meia saída do ministro Henrique Eduardo Alves, que culminou com a terceira baixa de Temer. Ainda sobre política, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, falou ontem que o Brasil precisa caminhar no rumo da terceirização e a reforma trabalhista deve ocorrer logo após a reforma da Previdência, ainda no horizonte deste ano. Para fechar, segundo informações, o valor econômico deste primário do Brasil pode repetir os R$ 170,5 bilhões em 2017. Caso se confirme, o Brasil corre o risco de ter uma sequência de três déficits primários superiores a R$ 100 bilhões. Por fim, a gente vai ter hoje, às 10 horas já deve ter saído inclusive os dados de arrecadação federal referente a maio e também tivemos a divulgação do IGPM, que mostrou alta de 1,33% na segunda prévia de junho. A expectativa era de um avanço de 1,2%. O IGPM, o índice geral de preços, utilizado principalmente pela construção civil, mostrando uma alta acima do esperado na segunda prévia de junho. Bom, antes de passar para o radar de notícias, vamos dar uma olhada nas principais altas e baixas. Eu já quero dar uma olhada se a Oi está subindo, tem muita notícia de Oi. Hoje o mercado subindo 1,3% nesse momento, voltando a operar acima dos 50 mil pontos. 50 mil e 63 pontos, não é muito motivo para se empolgar, mas a gente está praticamente no meio do caminho entre os 48, 52 mil pontos, que é a zona de congestão do Ibovespa, que inclusive tem deixado o visão técnica tão difícil de traçar operações de swing trade. Nos últimos três visões técnicas, os analistas disseram isso. Vamos ver o que o convidado de hoje vai falar, ainda não definir quem vai ser o convidado, mas no programa passado, quem assistiu, o Bo Williams, analista da Clear Corretora, deixou bem claro, mercado para swing trade, esquece, volta só no semestre que vem, que está bem ruim. O foco agora é day trade. Vamos ver se continua assim a visão dos analistas técnicos que virão aqui no InfoMoney. Bom, maior alta do Ibovespa nesse momento, os em Minas, sigla de CSN, Petrobras e Vale, rali de commodities, com o dia recuperando as perdas de ontem. natural que essas ações se recuperem, só lembrando, a Uzi Minas vem tendo pregões bem intensos, nessa semana vai acumular ganhos de 17%, no mês já sobe 26%. Ela conseguiu o prolongamento da dívida, ontem a gente comentou de Uzi Minas aqui, o relatório do BCG Pactual, falando que a Uzi Minas está comprando tempo e com isso quem está com posição vendida é hora de zerar essa operação, porque o papel está dando uma bela estilingada para cima. Mas sobre Oi, eu queria comentar que ela enviou um comunicado falando que não alcançou nenhum acordo de renegociação de dívida com seus credores e depois ela anunciou um pouco antes da Bolsa Abrir que os credores querem ficar com 95% da participação nas ações. Ainda sobre Oi, vale a pena entrar no InfoMoney, vou até acessar aqui o site para ver se a matéria já está em destaque, um relatório muito legal que é a cereja do bolo da crise da Oi, um dos maiores fundos do mundo, vendeu uma parte das ações que tinha da Oi em carteira com perda de 90% ao fundo de pensão do Canadá, composto por professorinhas mais velhas, o Canadá que tem o objetivo de preservação de patrimônios e entraram na Oi dois anos atrás comprando 31 milhões de ações, as ações foram convertidas em ordinárias, subiu para 39 milhões de ações, venderam agora 7 milhões de ações com perdas de 90% em relação ao preço de entrada. Meus pêsames às professoras canadenses que compraram as ações da Oi num momento não muito feliz, aliás, para longo prazo ninguém comprou a ação da Oi num momento feliz. Bom, continuando o noticiário, vale a pena acompanhar as ações da Estácio, vamos dar uma olhada como é que abriram os papéis da empresa do setor educacional, subindo 2% no pregão de hoje. Ontem a gente já teve a notícia do Fies, um anúncio de 75 mil novas vagas, feito às 4 horas da tarde pelo Mendonça Filho e Michel Temer, mas ontem à noite que saiu uma grande notícia de Estácio, o CEO da empresa, Rogério Mota Melzi, renunciou ao cargo da diretoria, do diretor-presidente da companhia, isso tudo semanas depois da empresa receber duas ofertas de compra da Croton e da Cera, a Croton quer comprar, a Cera quer se fundir com ela, no lugar dele vai entrar o Schein Zahler, que vai assumir de forma interina, mas já chegaram algumas análises, segundo o Santander, aumentaram a chance de uma alternativa de não fazer nada, que seria a Estácio se junta com a CER, é vendida para a Croton, agora ganha uma terceira via, nenhum nem outro, que é a análise do Santander, inclusive o Geraldo Samor, jornalista que agora fundou um site, era colunista da Veja, agora tem um site dele, ele fez uma postagem bem interessante, falando sobre essa análise de Estácio, que o Schein Zahler tem um perfil muito mais de resolver dentro de casa, então aumenta de fato as chances, como o próprio Santander falou, de não ter uma junção com a CER, nem uma venda para a Croton. Ainda sobre o setor educacional, a Croton, segundo informações da Reuters, estaria disposta a melhorar a oferta de compra da Estácio e voltar a se reunir com o Conselho de Administração ainda nessa semana. Bom, continuando, falando de ofertas, vamos dar uma olhada na Vigor, deixa eu ver se o papel da Vigor já está sendo negociado, VIGR3, papel subindo 2%, a FB Participações publicou no edital, publicou o edital afirmando que a OPA da Vigor será válida até 19 de julho e o preço foi mantido em R$25,00 por ação, agora a ação está R$24,00, então tem uma gordurinhazinha bem de leve para subir as ações da Oi. Bom, falar também de Ultrapar, dona da Rede de Impostos Ipiranga, depois de já ter anunciado que vai comprar a Rede de Impostos Ali por R$2,17 bilhões, ela também está em negociações para comprar a Rede de Farmácias Big Bank, pertence à BR Pharma do BTG Pactual e ela ainda pode entrar na disputa para comprar Liquigás da Petrobras, tudo informações do estado de São Paulo, a Liquigás, que a Petrobras anunciou que abriu licitação para vender a empresa, vamos ver se a Brasil Pharma está reagindo bem à notícia da possível venda da Rede de Farmácias, o papel da Brasil Pharma já sobe 18% nesse pregão, é uma empresa bem problemática no setor de farmácias e com essa notícia obviamente pode trazer uma bela desalavancagem para uma empresa que pertence ao Banco BTG Pactual, que também não deu muito certo no setor de farmácia Brasil Pharma, mas já está tendo um belo pregão. Bom, dos destaques da pauta são esses, dêem uma olhada na matéria da Oi, a Paula Barra que escreveu, da crise de um dos maiores fundos do mundo que perdeu 90% com a venda de parte das ações da Oi que eles têm na carteira, ficou bem bacana e fiquem de olho na volatilidade que pode vir por conta de notícias, o Brexit e pré-vencimento de opções, mas para quem quer ficar posicionado a bolsa ainda está bem complicada, o mercado está bem de lado e com isso a seleção de ações torna-se cada vez mais importante, pegar ações com ganhos consistentes do que tentar ganhar com posições de 3, 4, 5 dias, porque o mercado está bem difícil para swing trade. Bom, antes de finalizar, Marfrig caindo 2%, Fibra, Klabin caindo 0,5 e 0,25, poucos papéis em queda, muitos papéis em alto, Ibovespa já sobeu em 58%, está na máxima do dia, CSN, Petrobras e Gerdau lideram os ganhos junto com o JBS, os Minas todos subindo entre 3,5% e 5%. Eu me despeço aqui, mas antes já deixo o convite, hoje 5 horas ao vivo, visão técnica, vamos fazer aquela análise do mercado e apontar algumas oportunidades de trade para a semana que vem. Bom, tenham todos uma boa sexta-feira, bons investimentos, bom pregão, bom fim de semana e até semana que vem com mais Info Mano e na Bolsa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto